Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, descansaram, né? Um pouquinho? Muito bem! Hoje é segunda-feira e estamos aqui novamente iniciando mais uma semana de aula, de aprendizagem, que é o mais importante. E hoje nós temos uma aulinha muito legal. A tia Leude vai mostrar para vocês as imagens de alguns animais daqui do Brasil, que é o país que nós moramos e alguns animais lá da África, que nós chamamos de lado de lá, ok? Antes de começarmos a nossa atividade do caderno ângulo, tá bom? Eu vou pegar aqui algumas imagens e vou mostrar para vocês. Vou mostrar primeiro os animais daqui, que são os animais do nosso país, do nosso Brasil. Olha aqui o primeiro animalzinho. Vocês reconhecem? Vocês conseguem visualizar e reconhecer que animalzinho é esse, crianças? Não é um animalzinho comum, que a gente está acostumado, não. Ele se chama tamanduá. É um animalzinho, ó. Olha como ele é diferente, tem um pico grande, não é? Esse aqui é chamado de tamanduá. Nós temos outro. Esse animalzinho aqui, vocês conhecem? ele é daqui do nosso país. Quem sabe me dizer o nome desse animalzinho lindo, fofinho, que delícia? É o coelho. Isso é o coelhinho, crianças, que lindo, não é? Vocês conhecem o coelhinho. E temos outro animalzinho. Esse daqui também é daqui do nosso país. Vocês conseguem reconhecer? Não? Pois a tia vai falar o nome. É o tatu, crianças. É o tatu. É um animalzinho, ó, muito bonitinho. E ele é aqui do nosso país. Agora eu vou mostrar para vocês alguns animais de lá, lá, lá da África. Olha o primeiro. Que animal é esse? Vocês conhecem? Não? Pois a tia vai falar agora o nome dele. É o búfalo. É, ele, ó, tem uns chifres grandes, não é? Pois esse animalzinho é lá da África. Eles moram lá na floresta da África. Agora, temos outro animalzinho aqui. Esse daqui eu acho que vocês conhecem. Vocês conhecem esse animalzinho? Qual o nome dele? Vamos lá? O Miguel. A tia quer que o Miguel participe da aulinha. O Bernardo. Como é o nome desse animal? É a onça pintada. É a onça. Esse animalzinho também é lá da África. Isso. E temos mais um animalzinho aqui. Que é do lado de lá. Lá da África. E que nós estamos vendo muito aqui no nosso caderno ângulo. Esse daqui vocês conhecem, não é? Qual é o nome desse animal? É a girafa. Isso. É a girafa, crianças. Esse animalzinho também mora lá na África. Lá do lado de lá. Ok? Pronto. Agora que a tia já mostrou alguns animais, os daqui e os de lá, vamos para a nossa atividade do nosso caderno ângulo. E hoje, nós vamos fazer a atividade da página 11. Deixa a tia colocar aqui do ladinho. Tcharam! É essa página aqui. Pede para o adulto que estiver ao seu lado colocar nessa página aqui. E nós vamos agora fazer a leitura. Observando. Nós vamos fazer uma leitura visual. É aquela leitura em que você observa o que tem na imagem. E vai falando. E vai interagindo. A tia vai interagindo com vocês. Tá bom? Aqui. Os bichos de lá e daqui. Crianças. Tem algumas perguntinhas aqui do ladinho. A tia vai fazer as perguntas para vocês. Onde está a turma do Luan? Esse daqui é a turminha do Luan. Olha quantas crianças lindas, maravilhosas. Igual vocês. Temos. Vamos contar quantas crianças tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis crianças temos aqui. E essa daqui é a turminha do Luan. Crianças, e aonde eles estão? Aonde que a turma do Luan foi passear? É, vocês sabem dizer o nome de onde eles estão? Um zonológico. Isso! Estão em um zonológico. Você já foi a um local como este? Conte como foi. Crianças, vocês já foram a um zonológico? Já? Olha que maravilha! Vocês viram muitos animais? Sim? Ótimo! Muito bem! Quando a gente voltar para a nossa sala de aula, A tia vai querer ouvir de você, tá bom? Se você já foi em um zonológico, Quais os animais que vocês viram lá, tá bom? Que animal eles estão observando? Qual é o animal que a turminha do Luan está observando? Vocês conseguem visualizar? Qual é o nome desse animal aqui? É a... Girafa! Isso! Girafa! Olha aqui elas aqui. Vamos contar quantas girafas tem aqui? Uma, duas, três girafas. Nossa! Elas são muito grandes, não é? Você já viu este bicho? Onde? Vocês já viram uma girafa de pertinho? Hum? Será se vocês já viram? Pois se vocês já viram, Parabéns! Pois são animais, ó, Muito interessantes de observar, Pois eles têm pescoço longo, As pernas longas, não é? Crianças! Isso! Muito bem! Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui. Eu acho que vocês já conseguiram observar. Crianças, o que tem aqui na cabeça das crianças? Será o que é isso aqui? Qual o nome desse objeto aqui que está na cabeça das crianças? É um boné? Isso é um boné. Será? Por que eles colocaram esse boné? Para se protegerem do sol, Porque eles estão passeando no zoológico, não é? Você tem um boné aí em casa? Pois quando sair, tem que colocar, Para proteger um pouquinho do sol. O que mais nós temos aqui? Vamos observar, Nós já falamos dos animais, Já falamos das crianças, Que eles estão aí no zoológico, não é? Passeando, Pois é muito legal. E se vocês, junto com o adulto que estiver com você, Com a mamãe, E você vai fazer a leitura visual, Vai dizer para a mamãe, Quantos animais tem aqui? Onde está a turminha do Luan? Tá bom, meus amores? Isso! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Vamos ficando por aqui, Mas amanhã eu estarei aqui novamente, Quero, ó, A participação de todos vocês. Beijos, E até amanhã. Tchau!